As imagens captadas por uma seguidora da TomarTV são desta madrugada. Carros queimados, ecopontes destruídos, tudo isto, três dias depois da estação de Combois de Tomar, ter sido vandalizada. A noite passada foi de vandalismo em Tomar. Os bombeiros municipais foram chamados para diversas ocorrências, como é possível ver neste vídeo. A PSP iniciou entretanto uma busca aos responsáveis pelos atos. Até o momento foi identificado um indivíduo de 48 anos. O suspeito já cumpriu pena de prisão por crimes da mesma natureza e era procurado pelas autoridades desde o início do mês. A PSP. 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 Obrigado.